Meu cachorro, meu amigo, sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho quando lata sem parar É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lambe, lambe a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Meu cachorro, meu amigo, sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho quando lata sem parar É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lambe, lambe a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Ambos meus animaizinhos, a milha e seus bichinhos Me enchem de carinho, tira a milha e seus bichinhos Motorista, motorista, olha a pista, olha a pista Ande com cuidado, ande com cuidado, por favor, por favor Motorista, motorista, olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha, vai bater, vai bater Cobrador, cobrador, olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado, atenção, atenção Motorista, motorista, olha a pista, olha a pista Ande com cuidado, ande com cuidado, por favor, por favor Motorista, motorista, olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha, vai bater, vai bater Cobrador, cobrador, olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Vai bater, vai bater Vai bater Vai bater Não é de borracha, não é de borracha, vai bater 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 Não é de borracha, vai bater